Amigos, hoje é um dia decisivo para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Joga em Porto Alegre, como sabemos, contra o Flamengo numa situação especial, por várias razões. A torcida não estará presente se anuncia a possibilidade do aproveitamento, quem sabe, de 15 minutos do Douglas Costa. O Flamengo chega treinado pelo Renato, que em alguns momentos é considerado estátua, em outros o Renato Carioca, em outros o Renato Caucho, e não o Renato Portaluppi, como ele é chamado quando está trabalhando em Porto Alegre. Pois é, este jogo é o Flamengo que chega, pensando o Flamengo na decisão da Libertadores no fim de semana contra o Palmeiras e o Grêmio, pensando somente no jogo de hoje, para ganhar a sua terceira partida no Campeonato Brasileiro e ainda continuar acreditando no milagre da classificação, da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Esta é a situação que está posta. O Flamengo deve jogar com uma equipe de reservas, mas é sempre bom lembrar que a equipe de reservas do Flamengo é muito boa e o Grêmio precisa ter muita atenção para este detalhe, embora o Grêmio já tenha este ano vencido no Maracanã os titulares. Já aconteceu isso, mas é importante sim ter esta preocupação neste enfrentamento direto com o Palmeiras, porque o jogo de hoje é de vida ou morte para o Grêmio e para o Flamengo é apenas a tentativa de cumprimento de tabela, porque sabe que não alcança mais o Galo no Campeonato Brasileiro. O Galo já é considerado por todos como campeão brasileiro da temporada. A questão é o Renato. Vamos tratar deste assunto, mas antes eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião, diz aí se hoje você vai admirar, vai gostar, vai respeitar o Renato ou não. Vai torcer para o Renato hoje ou não? Vai secar o Renato hoje ou não? Aí passa também pelo envolvimento da torcida do Internacional. Compartilha o canal Darcy Filho sem off com os teus amigos, deixa o joinha aí. Bem, então a questão do jogo de hoje era basicamente esta. Até se diz, olha, com o Renato no Flamengo, o Flamengo vai entregar o jogo? Não, não tem nada a ver. Aqui já houve jogos, inclusive, com o Flamengo este ano. O primeiro deles contra o Ceará, que o Renato, para colocar o time de reservas, precisou da autorização da direção do Flamengo. É que o Flamengo tem direção, tem diretoria, e aí o treinador sozinho não toma decisões. Foi o que aconteceu naquela oportunidade. E o Renato, autorizado, até jogou com as reservas. Hoje, também a definição da equipe passa por esta autorização. Mas você colocar reservas não significa que você entregue o jogo. O Grêmio já fez isso várias vezes. Colocou as reservas. Quando perdeu é porque o adversário foi superior. Outras vezes até venceu. E há uma história de um jogo contra o próprio Flamengo, que não estou enganado, que, mesmo com as reservas, vencia, e a diretoria mandou o treinador tirar o jogador que fez o gol para enfraquecer ainda mais a equipe do Grêmio. Foi assim. O Inter fez isso recentemente. Então, amigos, a situação é esta que está colocada aí. O Flamengo que chega é o Flamengo do Renato. Sem a força máxima. Ah, o Renato gosta do Grêmio? Claro que gosta. Já contei aqui, em 91, ele não quis jogar contra o Grêmio. E aí, ele não quis jogar pelo Botafogo para não rebaixar o Grêmio. Os outros atletas, De Leon, Paulo Roberto, Maurício, técnico Espinosa, que já tinham passado pelo Grêmio, eles jogaram contra o Grêmio. Mas o Renato não quis. O Renato é assim. Se ele não quiser, ele não vai. Ele não vai. Portanto, se ele vai para o jogo hoje, é pensando na vitória. O Renato já ajudou o Grêmio de outras formas. Já, você sabe, com dinheiro, enfim. Mas este é o Renato. A decisão de jogar bem ou mal não é dele. Esta decisão é dos atletas. Assim como a decisão do Douglas Costa, se lançado em campo, jogar bem ou mal, jogar bem ou mal é uma questão do Douglas Costa. Agora, ser escalado, aí depende do treinador e da liberação do departamento médico. O treinador, normalmente, quando atua e escala uma equipe, ele segue algumas determinações. Se o cara vem do departamento médico, ele precisa estar baseado na liberação daquele departamento. Se é um jogo que antecede uma decisão, aí passa por uma estratégia de clube. É o que acontece com o Flamengo. Ao Grêmio, não interessa a estratégia do Flamengo. Não interessa se o Douglas Costa vai ou não vai jogar. O que interessa é o Grêmio. É a vitória na noite de hoje diante do Flamengo, para continuar respirando a esperança de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Um abraço.